Salve, 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 rapaziada! Chegamos aqui pra repercutir uma informação que surgiu no dia de ontem. Confesso que eu nem sei de onde surgiu, se alguém souber a fonte inicial da informação, publique aqui, que eu dou os créditos sem problema nenhum, é que o Nicão, um dos maiores ídolos da história do Clube Atlético Paranaense, encostado no Cruzeiro, pertencente ao São Paulo, ele tá infeliz. Que o Nicão tá infeliz? Acho que tá muito claro desde que ele saiu do Atlético, né? É mais um caso de um jogador que deixa o Atlético buscando um mundo que não existe, acaba se frustrando e pensa em voltar. E a informação é exatamente essa. Que o Nicão, depois do insucesso no São Paulo, o Nicão que vive um momento de insucesso no Cruzeiro, se imaginava que o Nicão chegaria pra ser um protagonista nesse time do Cruzeiro que tá longe de ser essas coisas. Não conseguiu ser. Ele deseja voltar ao Atlético depois de uma saída, que eu não vou falar que foi uma saída conturbada, porque eu acho que o Nicão, no final das contas, ele saiu pela porta da frente. Mas eu acho que foi uma saída complicada. Porque foi uma novela, a torcida pedindo pra ele ficar e tudo mais, e ele acabou não ficando. Acabou indo pra um clube que a torcida do Atlético tem uma antipatia muito grande. E agora, quando ele pensa em voltar, tudo isso vem muito à tona. Ainda mais quando o Atlético tem um elenco bom, quando o Atlético não precisa do Nicão como um dia já precisou. O Nicão, em 2021, foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, um protagonista, muito porque o Atlético tinha no Nicão essa referência técnica. Hoje, se o Nicão volta ao Atlético, ele não é mais esse cara do Atlético. Ele não é mais esse jogador desequilibrante do Atlético. O Nicão, ele passa a ser um bom jogador. Eu acho que isso ele nunca vai deixar de ser. Mas um jogador que também, a gente sabe que tem vários pontos ali, que podem botar o Nicão num banco de reservas com a maior tranquilidade, e fica a pergunta. Será que o Nicão aceitaria ser reserva no Atlético? Ou se ele tem na cabeça que ele voltaria pra ser o dono do time novamente? E eu já vou responder pra vocês. Dono do time novamente, ele não vai ser, tá? Dono do time novamente, o Nicão, hoje, não tem bola pra ser. Só quero deixar isso claro. E eu vou explicar taticamente esse encaixe do Nicão, porque eu também acho difícil esse retorno nesse momento, ainda mais quando a gente muda de esquema e parece se encontrar em outro esquema. Antes, eu vou pedir o like pra você se inscrever no canal. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do país. E apontando seu celular pra esse QR Code, você vai direto pro site da KTO, faz seu cadastro, usa o cupom 3 pontos, faz o primeiro depósito e ganha 20% de bônus em cima do valor que você deposita. Beleza? Os melhores mercados, os melhores campeonatos, campeonato brasileiro Série A, campeonato brasileiro Série B, libertadores, Copa Sul-Americana, os campeonatos europeus quando voltarem, a NBA e quando voltar, tudo vai estar na KTO. Agora, vamos falar taticamente do encaixe do Nicão nesse time do Atlético? E qual seria o encaixe do Nicão nesse time do Atlético? O Nicão, originalmente, é um ponta-direita. Só que hoje o Atlético, ele não joga com ponta-direita. O Atlético, ele tem esse cara da amplitude, o cara que abre o campo pelo lado direito, o Kelvin. Então, o Kelvin é dono desse corredor. E o Nicão não daria conta de fazer essa função do Kelvin. O Nicão é um cara mais físico e menos leve. O Kelvin é de muita chegada, também tem o compromisso defensivo dele pra fechar a linha de 5 por aqui quando o Atlético desce. Então, no lugar do Kelvin, não faria muito sentido. O Nicão não tem essa possibilidade de ser Siala. Acho que, por exemplo, o Canóbio poderia ser Siala. Até poderia, mas não é o caso do Nicão. Ah, é muito fácil, Thiago. O Nicão entra no lugar do Canóbio, o Canóbio é um perna de pau e beleza. Mas aí você tá esquecendo um detalhe. O Canóbio, primeiro, é o cara da pressão. O Canóbio dificulta muito a saída de bola do time adversário. O Canóbio incomoda muito os zagueiros. O Canóbio provoca o erro do time adversário, sabe? E o Canóbio, na fase defensiva, ele tem essa obrigação aqui. Você fecha os zagueiros, você desce os alas. Você deixa o Vitor Roque junto ao Vitor Bueno mais à frente. E você tem, mais ou menos, essa formação no 5-3-2. O Atlético não joga num 5-2-3. O Atlético joga num 5-3-2. E o Nicão, nesse processo de recomposição, de baixar a linha e de pressionar também, a gente sabe que o Nicão não é um cara que se sente confortável. O Nicão é um cara que, em vários momentos, pro time do Atlético, ele gerava grandes desequilíbrios, principalmente pro lateral direito, porque ele não era um cara que conseguia recompor com qualidade. Então, imagina fazer a composição ali de um meio campo que já tem o Fernandinho, que, querendo ou não, é um cara mais pesado. Imagina o Nicão tendo que ajudar ali o Christian pelo lado esquerdo. Acho que não seria dele pra ele entrar no lugar do Canob. Então, pra mim, sobrou uma opção. O Nicão, ele jogaria no lugar de uma peça que vive um grande momento, que é o Vitor Bueno. O Nicão seria concorrente desse cara como meia-direita. Ah, o Nicão pode se dar bem como meia-direita? Foi, mais ou menos, nesse posicionamento e nesse esquema que o Nicão foi um dos melhores jogadores do país em 2021 e um protagonista de um grande título do Atlético. A gente tem que lembrar que em 2021 o Atlético vive o seu melhor ano de Copas e muito graças à capacidade que o Nicão tinha de desequilibrar naquele momento. O Nicão era uma peça desequilibrante. Só que você tem o Nicão vindo de, basicamente, duas temporadas onde ele produz muito pouco, quase nada, muito pouco, quase nada mesmo e você tem o Vitor Bueno, talvez, vivendo o melhor momento da carreira. Vitor Bueno liderando uma série de estatísticas de assistência, umas estatísticas de passe dentro do Campeonato Brasileiro, o que bota hoje, por exemplo, o Vitor Bueno na frente do Teranjo. E eu vou contar um negócio pra vocês. O Vitor Bueno também está na frente do Nicão. Se o Nicão chega no Atlético, ele não barra o Vitor Bueno porque o Vitor Bueno hoje ele faz por onde? Seria injusto. E eu não acho que o Nicão tenha que chegar e ele tenha que jogar por nome. O nome que ele construiu vestindo a camisa do Atlético é gigantesco, ninguém vai apagar isso. Mas também essa volta forçada pra tentar recuperar um espaço que hoje nem no Atlético existe, eu não sei se vai ser legal pelo Atlético e eu não sei se vai ser legal pelo Nicão. O Nicão é um grande cara, o Nicão é um ídolo, mas acho que o Nicão, a partir do momento que, de 2021 pra 2022, ele escolhe deixar o clube, ele também está optando que o clube siga em frente. E o clube seguiu em frente, se reforçou, contratou alguns jogadores pra jogar até de uma maneira diferente, e esse time ele vem se encaixando. Imagina o Wesley recebe o Nicão hoje, com obrigação de escalar o Nicão, o Nicão é o ídolo da torcida, o Nicão é o ídolo do presidente, aí vai ter que tirar o Vitor Bueno do time? Como é que será que o Vitor Bueno entenderia isso? Como é que será que o Pablo, amigo do Vitor Bueno, entenderia isso? Então hoje eu acho que trazer o Nicão pro Atlético é mais você trazer uma bomba de desconforto e pouca produção do que você pensar em trazer um cara que chegue pra lutar pelo seu espaço. Se fosse pra lutar pelo seu espaço, ele lutaria no Cruzeiro, ele lutaria no São Paulo, ele lutaria no Inter, que era um time que queria muito o Nicão. O Nicão, ele tá querendo voltar pra casa pra controlar a posição que supostamente é dele. Só que o tempo passou, o Nicão parece que evoluiu, involuiu, e o Atlético evoluiu. Então assim, se ele quiser voltar pra ser um reserva, pra ter um recomeço, acho maneiro. Mas voltar contando que vai ser titular, hoje o Nicão ele não chega sentando na janelinha no Clube Atlético Paranaense não. Pela história, com certeza. Mas pelo futebol que vem jogando nas últimas temporadas e pelo futebol que hoje vários jogadores do Atlético jogam, acho que não tem como, de verdade.